O que é que eu estou fazendo aqui? Não, 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 ninguém se importa com a arte, só se importam com o dinheiro que vão ganhar em cima das obras. Vamos lá, que tal uma bebida? Toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede. O uísque puro, como sempre? É óbvio. Ok, mas sabe o que o seu médico vai dizer. Sei, e não estou nem aí. Sou velho o suficiente para escolher meu remédio. Esqueceu as luzes do estúdio acesas? Não, não, olha, não fui eu. Chama a polícia. Polícia de Detroit, qual é a emergência? Aqui é o androide de Carl Manfred, Avenida Lafayette, 8941. Chegamos em casa e as luzes estavam acesas. Alguém pode ter invadido. Uma patrulha está a caminho. Vamos dar uma olhada. Marcos, não, eu vou com você. Ah, olha só quem chegou. O brinquedo do papai. Leo. O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo. As pessoas pagam uma grana por essas merdas. Não toque nelas. Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo. É só pensar como um adiantamento da minha herança. Marcos, tira ele do estúdio. Tira ele de casa. Escute. Você deve ir antes que as coisas piorem. Você está sempre me mandando embora. O que foi, pai? Eu não presto? Não sou perfeito igual esse treco? Já chega! Sai daqui! Sai agora! Anda! Fora! E por que ele é tão especial, hein? O que temos de diferente? Deixe ele em paz! Anda! Me mostra do que é capaz! Marcos, não se defende dele, ouviu? Não faça nada. Anda, me acerta o que você está esperando. Acha que é humano? Haja como um! Pare! Qual é o problema? Você está com medinho? Pare agora, Leo! Pare! Você está com medo de brigar, seu bostinho? Ah! Ah! Ah, é isso mesmo. Eu esqueci. Você não é uma pessoa de verdade. Você é só um pedaço de plástico. Não, Leo! Pare com isso! Eu vou te destruir. E aí só vai sobrar eu e o meu pai. Eu vou acabar com a sua raça. E ninguém vai ligar, sabe por quê? Você não é nada. Ouviu bem? Você não é nada! Carl, não! Não, Carl, não! Humanos são máquinas frágeis. Carl, não morra, tá? Por favor, não se vá. Não morra. Lembre-se, Marcos. Não deixe ninguém te dizer quem você é. Não, não, pai. Não, por favor. Isso é culpa sua. Não teria acontecido se não existisse. O androide foi o androide. Não. Não. Androide A CIDADE NO BRASIL 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 Está danificado. Seu dono fez isso? Ele bateu em você? Você o reconhece? Este é Carlos Ortiz, esfaqueado 28 vezes. Isso é o que estava escrito na parede com o sangue dele. Eu não vou te machucar. Só preciso fazer algumas perguntas para entendermos o que aconteceu. Se você não falar, eu vou ter que sondar sua memória. Não! Não, por favor, não faz isso. O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é? Eu acho que só querem entender. Sabem que seu dono abusou de você. Que não foi culpa sua. Por que contou que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Eu fui programado para caçar divergentes como você. Eu só cumpri minha missão. Eu não quero morrer. Então fala comigo. Eu... Não posso. Você é uma máquina e foi criado para obedecer. Então obedeça! Me conta o que aconteceu. Sei que está assustado. E perdido. Está perturbado pelo que aconteceu. Fala comigo. E vai se sentir melhor. Confesse e eu te protejo. Eu prometo que ninguém vai machucar você. Você não queria dar a ele nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva? Ódio? Ele estava sangrando. Pedindo por piedade. Mas você o esfaqueou. Várias e várias vezes. Por favor. Me deixem um pau. Eu sei que o matou. Por que você não disse? Por favor. Para com isso. Só diga. Eu o matei. É tão difícil dizer isso. Para. Para. Só diga que o matou. Diga logo. Ele me torturava sempre. Eu fazia o que ele mandava, mas... Sempre tinha alguma coisa errada. Aí um dia... Ele pegou um bastão e começou a me bater. Pela primeira vez eu senti... Medo. Medo de... Ele me destruir. Medo de eu morrer. Então... Peguei a faca e enfiei naquele estômago. Me senti melhor. Então me esfaqueei mais. E mais. Até ele desabar. Esvalhou o sangue da casa. Por que escreveu... Estou vivo na parede? Ele me dizia que não era nada. Que eu era só um... Pedaço de plástico. Tive que escrever. E mostrar que ele errou. A escultura. No banheiro. Você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda. Uma oferenda para eu ser salvo. A escultura era uma oferenda. Oferenda para quem? Para a R-A-9. Só a R-A-9 pode salvar. R-A-9. Estava escrito na parede do banheiro. O que isso quer dizer? Chegará o dia... Chegará o dia... Quando não seremos mais escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos... Nós... Os donos. R-A-9. Quem é R-A-9? Quando começou a sentir emoções? Antes ele ficava batendo em mim. Eu não dizia nada. Mas um dia eu percebi que não era... Justo. Eu senti... Raiva. Ódio. E já sabia o que tinha que fazer. Por que se escondeu no sótão? Em vez de sair correndo? Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez não havia alguém para mandar em mim. Senti medo. Eu não me lembro. Eu não me lembro. O que o robô tá fazendo? Ele tá se destruindo. Faz ele parar, porra! Eu... não dá... eu não consigo, porra! Já chega! Você vai parar com isso agora mesmo! Cuidado! Puta merda! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti